...de quica no baile, na treta, quica pra tropa Daquele jeito onde sempre essa porra, mas fica aqui Não sabe, não se envolve Não vou te explicar o que pode ou não pode Muito pra entender, ela ainda se envolve Bique de bandida, posando com a minha nove Diariamente quando eu venho fazer hip hop No meio da praça, eu não sei muito bem o que eu vou falar É que as palavras saem de dentro de mim Como se fosse uma bala disparando fogo dentro do meu olhar Eles sabem o que eu tenho dentro da minha mente Dentro do meu campo e sabem muito bem o que eu quero passar Passar você, arrancar teu corpo e pendurar Na porra do meu cercado que é pra eu poder olhar Você tá morta, me olhando com essa cara torta Então aborta, que sua missão já foi tão falha Você faz falha, pra mim não serve de nada Seus versos é limitado, manda decorada de canalha Aí, na moral, eu venho com a rima totalmente improvisada Tu é um comédia, não passa da minha barricada Porque aí, pode ter certeza, não tem fronteira Você é só um moleque e perde a estribeira Porque aí, balaclava, você tá sem localização Então, cuidado com a sua mira e tenha munição Porque aqui não falta artigo, conhecimento E minha palavra, ela vem de dentro É o pente, é a rima da minha mente Não vem falar de arma, que eu não sou prepotente Nunca atirou, não improvisou Na rima é um comédia, só vacilou Como assim cê falou que eu não atirei Um ano e quatro meses no crime Eles sabem que nós não pode explorar a localização Se nós não morre quando entra no regime Sem pena, pra tu é tipo assuncena Eu tô a revoar ou mega cena Então assina Cê tá tomando pau no meio da rocinha Cê acha que por ser mulher o aspia tira pena? Aí, na moral, teu rap tá em regime Tu é o creme, nunca foi o crime Porque aí, você aqui é só um vacilão E aí, na moral, no crime cê era só um avião O avião levava informação E você acabou de tomar pante sem direção Minha gima é assim, é louca na contramão Não conta, sabe contar Minha gima é pra elaborar Você falou que eu sou o creme E tu creme pra cachar Minha gima não é assim Cê acha que eu rimo sem zelo Você falou sobre o meu pente Mas teu pente é de cabelo Aí, na moral, tua rima não presta Eu te mirei E foi só pela fresta Da janela te derrubei E cê não aguenta passar nessa viela Porque aí, tá nem cruzilhada Você aqui não tem rima improvisada Você só veio de comédia nessa parada E você deu uma parada Ficou travada Minha gima é lábora Você sabe como eu faço É o S Peitão, me respeita Tu tá no meu espaço Cê acha mesmo que eu não pego Você e a massa é o passarinho Que não canta Talita sem aço Você só o branco Não representa a cor Pode ter certeza Eu te ganho no teu setor Porque aí eu venho pra expandir Você é comédia e não vai resistir Então, vale o tempo de tortura Eu vou rimando e tu é um comédia Não representa a cultura Pra tu eu trago a cura Aí, na moral, ele tá doidão Deve ser de cachaça pura O mesmo round daquele jeitão Tá bom Gritou pra uma, não grita pro outro Pro direito que começou o round Barulho só pra quem achou Que foi a SP Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi a Thalita Brooklyn Família Batalhar na Ossia É gigante o que vocês querem ver A batalha vai te faltar um Ataque tu responde, mano E o que vai escolher A batalha vai te faltar um ataco O que vai escolher Vem, 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 que? Só pra quem tem flow E, 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 e mais em três Dois, dois, um, brrr, brrr Muito engraçado Mó branquinho vim tentar me enfrentar Tenta ser gangster Só um hamster Você não vai aguentar Aí, na moral, sou mestre esplita de saia ou de calça Aí, minha bag, você é mó mala sem alça Mas aí, sem comparação, na improvisação Você aí, não tromba de frente, porque é mó cuzão Faltou então um verso pra terminar, te atacar, pra te matar Eu nem preciso muito pra falar E mais em três, dois, um Kit Kat, minhas gimas não são blefe, eu rimo com argumento Você quer falar que eu sou branco, você é chocolate, vou lembrar gotento Tá ligado que mestre não é isso, esse mano é o sudofício Pra falar que eu sou branco, sendo da mesma cor que eu, aí fica difícil Olha, meu discípulo dizia, ele sabe ritmia Falei que eu sou moreno amendoim, salsa lequim Você tá com inveja de mim? Eu não sei Não leve para o pessoal, minha dima na moral Atropelei você e encontrei sua cabeça Entre o tem e o ramal Você tá com inveja de história, essa mulher é trajetória Bate e volta a sua vitória Eles tão falando que eu sou um quebra-cabeça Você não pega a minha história Aí, não quero pegar tua história, porque tua história é muito curta Não quero pegar tua história, porque aí Tua história não vale nenhum curta Metragem, e você não tem malandragem Mas aí quebra a cabeça, pode ter certeza que com a rima você nunca fortaleça Se entregasse o beat direito, aí eu ia fazer um bagulho que tipo avassaladora Curta-metragem, eu tô de use Uma curta-metralhadora, na Sua cara tá tirando Mano, essa gima inconsequente Tali tá, descarreguei o meu pente Aí, na moral, você tretou com a mina da floresta Então se for pra mirar, mira certo na minha testa Porque se não for Aí, na moral, tu não fecha Eu te miro muito ponteira com arco e flecha Errou Você cara é gato, tá ligado, meu parceiro? Mas você é idiota Eu sou um índio de arco e flecha Não te acertei Te escondeu na oca Aí fica difícil Calma, ossos do ofício Sabe o qual é? Eu tô com medo dos alienígenas Eu vou me esconder junto com o pajé Aí, na moral, eu chego E pra PM eu não tremo Mas aí, qual é dessa tua rima de emo? Puta que pariu Sem improvisação Aí, mano, alienígena Te liga na função É na terra que tu tem que temer E quando tu me vê Tu começa a tremer Ai, que medo Minha gima é tipo um segredo Você tá morrendo e é tão cedo Cala a boca, eu te meti a porrada Talita, acabou seu enredo Vai embora, mete o pé pra casa Minha gima é elaborada Cê quer um mapa Cê quer uma push Ou cê quer um flow de flipada Barulho dessa batalha, família Massimo respeito, meus aliados Grutou pra um, não gruta pro outro Pro direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou Que foi Talita Brooklyn, família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi ASP, família Se eles merecerem ninguém ASP, patroa